A final da Copa Integração de Futsal realizada no 2º Distrito e foi no Saturnão em Caramajo, a grande final, mais de 600, 700 pessoas presentes no Saturnão. Então lá teve jance, teve gringos, fim de carreira, teve as gringas também que estiveram participando no feminino, além de outras agremiações. Então veja só, 16 anos atrás que o Clóvis Stirli, que é o organizador, que foi o mentor desta competição, já chegou pela 16ª vez. Então é muito oportuno, nós temos que parabenizar ao Clóvis, ao seu filho, a filha, a esposa e todos os outros também que colaboram com esta competição, porque se não são os times, a pessoa pode ter a ideia, mas se os times não se unem, não vão participar de uma competição, também não dá certo. Parabéns ao Clóvis Stirli, que merece. E merece também o mérito esportivo, uma hora dessas pode ser indicado pelas autoridades também por tudo que ele faz para o esporte aqui de Farroupilha. O Clóvis Stirli, que merece.